Música Ministério da Educação, Rassai, Despaixo, de Regula, Quantidade de Alunos e Escola Pública Roto. E a terça, no Ministério da Educação, Rassai, Circular, Idaba, Ensino Secundário e Zeral, no Ensino Técnico Vocacional, por definição, artigo número Sanduro Resingida, número 3, com a lei base da educação, Nian, que aprova a lei número Sanduro Resingida, para a região do Avalu, que a região do Avalu, recense a fulano de outubro, determina o décimo aluno fórum da Escola Ensino Secundário, no Ensino Técnico Vocacional. E o comunicado à imprensa, o Ministério da Educação, Despaixo, o número TOLU, para Avalu, para CME, para a região do Avalu, e que a região do Avalu, regula cada sala de aula do Ensino Secundário Zeral, no Ensino Técnico Vocacional, sala Ida, estudante máximo hat nulo resim lima, no Ensino Técnico Vocacional, estudante cada sala máximo tonulo resim lima, no Escola Pública, tem que sim o estudante ter necessidade. O Ministério da Educação, Rassai, Instrução Ida, quando vai calendário e matrícula, no Escola Pública, Jahuona e Jaloron, Sanulo Resimualu, fulane, tamanei publicação, ba aluno matrícula, se for sai, Jaloron, Ruanul, Resimida ou Ruanul, Resimrua, fulanei. Durante na Escola Pública, enfrenta problemas com a vaca da sala, estudante lima nulo tonelo, no edifício, o professor se controla, vai ingira o processo de aprendizagem. Além do Ministério da Educação, Rassai, estabelece regra, que regula o uniforme da Escola Pública, o ensino básico, o ensino secundário, no Ensino Técnico Vocacional e o Território Timor-Leste. Gasparinha de Souza, XEMEN.